César Bolvilho Com a menina que entrou pra vocês, ó Pra vocês A festa do São Paulo O que é isso daqui? Isso daqui é a união cruzada, irmão Rapaziada, torcida independente Aqui em cima, que nem é assim É aqui, ó Aqui em cima, hein? Não faz aqui não, minha gente E aqui Me deram tapinhas aqui, hein? Vamos picô Vamos agora pro ônibus Pra chegar até o estádio Com muita cerveja e alcoóol Alcoóol, álcool Você prefere Que o São Paulo seja campeão ou prefere Passar dois dias com elas duas na Bahia? Ah, dois dias na Bahia, meu Pô, isso aqui é Isso aqui é traição, não? Não é traição nada, pô Puta a camisa aqui, ó É batizado, é batizado É batizado Bate, bate, bate Bateram em mim Mas isso aí é batizado porque é do respeito, é dependente Vamos Isso aí, rapaz Sai, sai da verde Sai que o povo vira dependente Vamos, vamos, tricolor Agora sempre vou te amar Um, dois, três, já Escuta, vagabundo Escuta, vagabundo Escuta, porto e mundo Chegamos no estádio Vamos, ticolor Seremos campeão Vamos lá agora, vamos lá Eu subi no meio Já começou o jogo agora Olha o Papai Noel lá embaixo, Papai Noel Inconscientemente a gente dança Isso não é pra qualquer um, não Isso aí pode matar a quadra vocal de alguém Mas eles não param Esse aí é a música do Tarzan, do Tarzan Isso aqui é uma família, uma família Isso aqui é meu pai, meu sobrinho, meu tio, meu amigo Aquele pessoal lá é a parte da família do meu pai Minha mãe tá ali embaixo É a família do São Paulo É a família do São Paulo Agora a parte da música Outra parte Essa música é muito fácil É agora, é agora Quase Eita Todas tem honra Todas Não, Paulo Sai da frente Por lá de mim, gente Sai que o povo é independente Sai Sai da frente Sai que o... Obrigado Obrigado, obrigado, São Paulo Obrigado, São Paulo Vai começar o segundo tempo aqui no Morumbi Rolou a bola, rolou Gol do Fluminense Gol do Fluminense Foi gol do Fluminense, gente Gol do Fluminense 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 Acabou o jogo. Vamos ser campeão do Distrito Federal, domingo que vem. O São Paulo não foi dessa vez ainda que conquistou o título. Acabou o jogo, deu um a um pra Jesus só. O Grêmio deu uma ganhada lá, então prejudicou. Tô um pouco louco, prejudicou o São Paulo. Mas tem gente que falou, ah, Pernambuília e Sapovilha é pé frio. Pro agradecimento a vocês, eu não vou em Brasília pra não ser pé frio. Isso foi culpa minha. Então muito obrigado São Paulo, muito obrigado Morumbi, muito obrigado família. São Paulina. César Polvilha no Morumbi, jogo do São Paulo. Escuta vagabundo, vai pro palco aí até outro jogo de futebol. César Polvilha.